Olá a todos, meu nome é Rodrigo Fugêncio, sou professor de Física da Turma ITA do Poliédro de São José dos Campos e São Paulo. Eu venho aqui hoje comentar em nome da equipe um pouco das nossas impressões sobre as questões da prova do ITA desse ano de 2013, desse vestibular. E aí a gente considerou a prova um nível de dificuldade elevado, um bom nível de dificuldade esperado, mas uma prova difícil, muito trabalhosa. Acredito que os alunos aí tiveram que utilizar todo o tempo de prova. O aluno que se deu bem foi o aluno que escolheu as questões mais fáceis para fazer primeiro. E a gente queria comentar um pouco, gostaria de comentar um pouco com vocês um pouco de questão a questão. Acho que a questão número 1, uma questão clássica de cinemática, de distância mínima, a gente optou pela resolução utilizando velocidade relativa, que sai uma resolução um pouco mais imediata, uma bela questão, clássica também. Questão número 2, uma questão de dinâmica, uma questão muito boa, dava para ser resolvida por conservação de energia, a gente optou aí por uma outra resolução equivalente, uma boa questão. Questão 3, uma questão original, muito legal, de experimento de Yang, que muda de meio, boa questão. Questão 4, outra questão bem clássica também de dinâmica, de três cilindros. A questão 5, uma questão um pouco mais trabalhosa. O aluno que optou aí por utilizar o Teorema de Três Forças, talvez tenha uma resolução geométrica um pouco mais imediata. Uma bela, belíssima questão. Uma questão também muito clássica nos livros de estática. Em geral, aparece a barra com massa, um sistema equivalente esse de Emão e Eminho. Bela questão. Questão 6, também outra questão muito clássica, muito boa questão. Então, questão 7, uma questão de cinemática com colisões, que temos alguns caminhos alternativos aí para resolver. A gente optou aí por um que envolve tempo. Você pode usar também leis de reflexão com duas parábolas que coincidem, elas cruzam ali num ponto ali de altura, que você pode, através da equação de trajetória, também chegar na mesma resposta. Ótima questão, porém trabalhosa também, não é uma questão simples. Questão número 8, uma questão aí de segunda lei da termodinâmica, com quantidade de movimento e energia, legal, que mistura vários tópicos. Questão 9, uma questão que lembra até um pouco, no início, uma questão antiga do ITA, de 2002, de posição de centro de massa, essa já misturando velocidades, velocidade da rampa, ótima questão. Então, trabalhosa também, não é uma questão simples. Questão 10, uma questão boa de capacitores. Questão 11, uma questão conceitualmente muito forte. Ela aborda aí o conceito de indultância e força eletromotriz autoinduzida. Excelente, excelente questão de elétrica. Questão 12, uma questão aqui de ótica, com refração, reflexão. Conseguiu juntar muitos conceitos importantes. Também aí, eu acho que o aluno que trabalhou direitinho a questão consegue resolver. Questão 13, uma questão que normalmente não é abordada no ensino médio, uma questão de interferência. Mas o aluno que se prepara para as provas do ITA, já espera uma questão de interferência. Ótima questão. Questão 14, uma questão clássica de Kirchhoff. Questão 15, também uma questão conceitualmente interessante aí, sobre potencial elétrico em condutores. Questão 16, uma questão também bem clássica de dinâmica, com um corpo imerso em dois líquidos diferentes. Questão 17, uma questão teórica de termo. Qual a questão? Questão 18, uma questão muito interessante, pois ela aborda o efeito fotoelétrico e o átomo de Bohr na mesma questão. Não é uma questão simples, mas é uma excelente questão. Questão 19, uma questão clássica. Questão 20, alguns alunos devem ter feito de maneira mais, talvez até imediata. Se já conhecia a fórmula da energia total, mecânica total numa órbita, já vai direto para a resposta da letra A. A gente também espera aí que durante a resolução os alunos consigam ir por alguns caminhos alternativos. Por exemplo, a própria questão número 7, de colisões com cinemática, dava para você resolver ela mais rapidamente, chegar na resposta da letra A, considerando um choque perfeitamente elástico com o coeficiente de restituição valendo 1. Então você chegava direto ali na resposta da letra A, se vale para todos os coeficientes de restituição, vale para o coeficiente de restituição valendo 1. Então, às vezes, os alunos têm alguns caminhos alternativos que a gente trabalha durante o ano para chegar mais rápido nas questões, nas respostas das questões testes, pelo menos. Bom, voltando aqui, vamos para as dissertativas. Achamos aí algumas questões bem trabalhosas. Questão 21 é uma questão muito bonita. Uma questão sobre relatividade restrita. É muito boa a questão. Então, vale a pena ressaltar que relatividade restrita não está no programa do ITA. Não está aí no programa de matérias que o ITA considera cobrar aí no vestibular. Então, um aluno aí que se prepara baseado apenas no programa, o programa não contempla, pelo menos, a relatividade restrita. Questão 22, questão muito boa. Interessante que esse é o próprio experimento do Kelvin para determinar a temperatura absoluta. Muito legal a questão. Então, questão 23, trabalhosa. Uma questão de colisões ali com cinemática. Talvez seja difícil aí para um aluno conseguir fazer nos sete, oito minutos. Gastar um pouquinho mais de tempo nessa questão. Formular direitinho, orientar direitinho a trajetória. Mas também fazível, embora bem trabalhosa. Questão 24, uma questão muito legal de interferência bidimensional. Questão 25, também clássica. Pouco de trabalho, mas nada muito fora do comum. Questão 26 também, uma questão de termo clássica. Questão 27, muito boa. Questão 28, clássica de circuitos. Questão 29, uma questão original aí que aborda campo elétrico uniforme em capacitores e placas paralelas. E uma questão 30 também, esperada ali, que envolve campo elétrico e campo magnético. Nós esperamos aí que os nossos alunos tenham um excelente desempenho na prova. Embora a gente saiba que é difícil atingir notas muito altas em uma prova com uma complexidade como é a do ITA e no tempo. Porém, a gente está confiante, nós estamos confiantes aí no bom desempenho dos nossos alunos. Boa prova para todos, boa sorte aí nos próximos dias do ITA. Boa prova para todos, boa sorte. 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 Boa prova para todos, boa sorte.